E aí, Mauro Tramonti? Beleza? Boa tarde pra você. Chique, bem-vindo ao Balanço. É, pra todo mundo que acompanha a gente, tudo certo? Tudo legal. Boa quarta pra nós, né? Pra nós todos, meio de semana. Semana já passou no voando, hein? Bora pros abraços? Vamos lá. Sérgio de Freitas, lá do bairro Cabana, ligadinho com a gente. Obrigada pela companhia. O Antônio Caetano, lá do Morro do Papagaio. Valeu também. Alô, Papagaio, um abraço pra você. E o Carlos Eduardo, lá do bairro Jaqueline. Valeu, galera. Obrigada aí, valeu demais. Abraço pessoal aí do Papagaio. Pô, vamos lá, gente boa demais. Você quer mandar abraço pra alguém que você tá devendo? Boteco, alguma coisa? Quem quer? Pode falar. Diga, Duroc. Teu primo que tá de Brasília. Pro teu tio, Alexandre. Pra dona Helda, sua avó. Chega. Tá bom. Quer mais um pouquinho aí, Duroc? Ou tá bom? Pra ele também, ótimo. Então tá bom. Posso começar o programa? Tá bom. Ô, Mauro, olha só. O Barcelona deve ser mesmo o destino do Neymar, viu? O martelo pode ser batido a qualquer momento. A proposta do time catalão é de cerca de 600 milhões de reais. Nossa. Além da seção de dois jogadores ao time francês. Já te pergunto, é um bom negócio? Pra ele é. É um bom negócio. Pra ele é. Falando da grana ali, não tem nem o que comentar, né? A grana ali, esse povo, sei lá, deve ter uma mina de dinheiro, né? Mas pro Barça é bom e pro Neymar também vai ser bom. É bom ele sair de lá onde ele tá, do Paris Saint-Germain. Ele não tá sendo bem recebido lá pelos torcedores. Enfim, eu acho que é uma boa pra ele agora ir para o Barça. E o Barça é um timão, né? Timaço. 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 Tem chance aí de conquistar muito mais títulos, inclusive, que no PSG, né? Sim. Boa sorte aí, Neymar, que dê tudo certo. Estamos na torcida. Ô Mauro, mudando um pouquinho de assunto, o Atlético venceu lá a Equidade da Colômbia e garantiu uma vaguinha aí na semifinal da Copa Sul-Americana. A torcida, é claro, aprovou. Balança. O torcedor que não pôde ir à Colômbia se reuniu em Belo Horizonte e mandou aquela energia positiva. Não, né? Toda vez que dá pra ir, não, né? Se Deus quiser, nós vamos pro Paraguai, dia 9. Vamos que vamos. Vamos classificar e vamos levantar esse caneco da Sul-Americana esse ano. Com certeza. Em campo, o galo correspondeu. Logo aos 19 minutos, Cazares cobrou escanteio e no bate-rebate, Hever fez 1 a 0. Festa na Colômbia e também BH. E assim, sem sustos, o Atlético terminou o primeiro tempo. Na segunda etapa, os colombianos pareciam mais dispostos a complicar a vida atleticana. Matias Mier acertou essa bomba de canhota e deixou tudo igual para o La Equidade. 1 a 1. Nada que preocupasse o torcedor alvinegro, porque minutos depois, Cazares repetiu a dose da primeira etapa. Escanteio cobrado e, de cabeça, Tchará deixou o galo na frente de novo. 2 a 1. E não parou por aí. Nessa linda troca de passes, Elias finalizou bonito e selou a classificação do Atlético. 3 a 1. Na semifinal, o galo enfrenta o Colom, da Argentina. A minha esperança é que a gente reprise 2013, que a gente disputou na semifinal contra um argentino, rubro negro. E que a gente consiga ganhar, que seja com sofrimento, mas que a gente chegue na final. E dia 9 de novembro, se Deus quiser, que a gente consiga ganhar o Caneco lá em Assunção. Galo campeão da Sul-Americana 2019. E vai para a Recopa 2020 em Libertadores. Só alegria. Está animado, o torcedor. O pessoal está animado, o torcedor está animado. Ô Mauro, o galo criou poucas chances, mas foi efetivo, né? É, realmente, não teve tanta chance assim, né? Esse gol foi mais um susto, né? Realmente foi um gol que bateu a bola no peito dele, entrou. A pomba do cara ali, hein? Esse cara deu uma cacetada que eu vou te falar, viu? Agora, aí o Xará foi bem oportunista, né? Total. Bem oportunista. E o gol do Elias também foi legal, né? Foi um bom assim, bem trabalhado, né? Bonito gol. Pois é. Parabéns. Parabéns ao galo. A gente estava na torcida, né? E olha, gente... Ai, tá em goleiro! Tá vendo o que é a bola? Você viu o que é a bola de altitude? Tá vendo o que é isso aí? É altitude. Perigosa, né? É. Perigosa. Ô Mauro, olha só, na entrevista após a partida, o técnico Rodrigo Santana colocou a Copa Sul-Americana como prioridade para o Atlético até o fim do ano. Olha. Vamos ver. É um plano que a gente tem, né? Dependendo da logística, da viagem, se der para ir com força máxima a gente vai, se tiver que alternar, colocar time misto, está tão perto, faltam três jogos, apenas dois adversários diferentes. Então, isso pesa muito e faz com que a gente foque muito dentro dessa competição. Mas não pode esquecer do Brasileirão, não. Porque tá bem, né? É, não pode esquecer. Não pode esquecer, não, porque você viu o último jogo aí, né? Enfiou só a reserva, perdeu, já deu uma caidinha, então tem que ficar esperto aí, porque os times estão crescendo, os times lá de baixo estão subindo, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, até porque não é nada garantido também na Copa Sul-Americana, né? De jeito nenhum. Então, se perder aqui e perder o Brasileiro, às vezes fica fora aí do G4, né? Tá bom, aí já era. Complica. Gente, olha só, autor de um dos gols da noite, o zagueiro Hever, ressaltou a força do Atlético nas chamadas bolas paradas. Fala aí, Hever. A gente vem sendo cobrado bastante, principalmente pelo Rodrigo, principalmente por não estar fazendo esses gols de bola parada, principalmente nos escanteios. E hoje quebramos aí o tabu, fazemos logo dois gols de bola parada. Eu acho que o trabalho vem sendo bem aproveitado, o Rodrigo vem demonstrando isso no dia a dia, nos jogos e não teria outro caminho, não sei se o sucesso que nós tivemos aqui hoje. Tá aí, o Hever fez um gol aí, mas foi mais um gol de susto, né? Porque o cara foi tirar, chutou a bola, bateu no peito dele e entrou. Olha, vamos dar uma olhada no gol aí. No peito, no ombro, né? Foi uma mistura ali. De orelha na bola, aí o cara chutou, bateu no peito dele e entrou. Reclamaram mal, mas não foi não. Bateu no peito mesmo. Não, gol legal. Gente, olha só, Copa Libertadores da América. O Grêmio foi a São Paulo e venceu de virada o Palmeiras. Classificando-se então para a semifinal. Vocês vão acompanhar os gols aí. O time da casa marcou o primeiro com o Luiz Adriano, mas o Everton Cebolinha tá jogando, hein? Demais. Deu um show. Ele fez o gol do empate, vocês vão acompanhar, e construiu, gente, toda a jogada para o gol do Alisson. Agora, o detalhe, Mauro, o adversário do Grêmio vai ser definido hoje entre Inter e Flamengo. Já te pergunto, você tem algum palpite? Eu acho que o Flamengo passa. Eu acho também. Eu acho que o Flamengo passa. Eu acredito que o Flamengo passa. Eu acredito que o Flamengo venha, venha com tudo. É, Flamengo tá voando, Basco. E aí vai ser um jogaço, né, Mauro? Jogaço, jogaço. Vai dar gosto de ver. Mauro, por falar em Internacional, o Cruzeiro ganhou um problemão para a partida aí da semifinal da Copa do Brasil contra o time gaúcho, lá na semana que vem. Orejuela foi convocado aí para defender a Colômbia nos amistosos contra Brasil e Venezuela nos dias 6 e 10 de setembro. O time mineiro havia enviado um ofício à Federação colombiana pedindo que o jogador não fosse convocado. E isso irritou o técnico Carlos Queiroz, lá da Colômbia. Claro, confira. Vamos ver. Quero saber se é um partido, se é um partido de golfe, se tem que ir a cortar o pelo. Quando impeça a seleção, tem que estar mil por cento na seleção. Nem quero ouvir falar de uma coisa dessas. E mesmo quando esse e-mail ligou a mim, disse, espero que seja a última vez que um e-mail destes me perturbou. É, está bravo, hein? Bravinho, hein? É, bravo, né? Agora você tem sorte de não ter jogadores. Ao contrário, né? Você não tem que pedir jogador, né? Tomara que não tenha ao contrário aí, né? Porque isso aí pode ofuscar um pouco, né? O flare play, né? O flare play pode ser ofuscado um pouco se fosse ao contrário, né? Achei bem grosso, né? É, demais. Precisava disso não. Gente, olha só, antes do Inter, o Cruzeiro enfrenta o Vasco, né? Pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Senne começou a definir o time titular. E o jovem Carlos de Menezes Júnior, sabe quem que é? Ó. O zagueiro Cacá. Sim. De 20 anos deve receber aí uma nova oportunidade, viu, Mauro? Veja na reportagem. Em campo, ele é soltinho, mas na coletiva... Tão frio na barriga e é normal. Não tem como correr, né? Vou ter que acostumar com isso. Então pode se soltar mesmo, viu, Cacá? Dedé e Léo sofreram um edema na coxa direita e devem ser usados mesmo só na próxima semana contra o Internacional pela Copa do Brasil. São atletas que não têm esse histórico de lesões musculares, então o sinal clínico foi um alarme, então nós optamos por uma observação desse quadro antes de instalar uma lesão propriamente dita. Mas durante a semana eles responderam muito bem todos os estímulos que foram dados e já estão liberados para o grupo. Outro que está voltando aos poucos é o Rodriguinho, que se recupera de uma cirurgia na região lombar. A previsão é que ele fique à disposição do técnico Rogério Sene no início de outubro. Foi uma hérnia, uma hérnia lombar, que é pouco comum, como você mesmo falou. Muitos comentaram a questão, ah, por que não operou na parada? A gente não operou que naquele momento a gente optou por um tratamento local, um bloqueio de dor, que ele respondeu muito bem. Então quando ele voltou nos primeiros treinos, aí o quadro neurológico se instalou, aí realmente teve que intervir. A equipe mineira pode se preparar porque a sequência que vem por aí é pesada. Vasco, Internacional, Grêmio e Palmeiras. A gente precisa da vitória, todo o custo contra o Vasco. Claro que a gente também quer ganhar do Inter, enfim, a sequência começa a ser pesada agora nesse domingo e quatro. Enquanto isso, o jovem Cacá, de 20 anos, vai aproveitando as oportunidades com o novo treinador. 2019 está sendo um ano bom para mim, né? Estou fazendo mais jogos. E espero que não só 2019, como 2020, 2021 e assim, seja anos de muita felicidade para mim. Então, o que você me oferece? Está certo, Cacá. Estamos na torcida por você. Mauro, olha só, o goleiro Bruno Fernandes, que cumpre pena em regime semiaberto pela morte da ex-modelo Elisa Samúdio, vai voltar mesmo aos gramados, viu? Ele assinou o contrato com o Poços de Caldas Futebol Clube. E quem traz as informações para a gente é a repórter Juliana Coleta. Confira. O Poços de Caldas Futebol Clube anunciou oficialmente a contratação de Bruno Fernandes. Bruno é o terceiro atleta confirmado pelo Vulcão, que irá disputar a terceira divisão do Campeonato Mineiro. A apresentação do atleta ainda não tem data para acontecer. Para treinar e jogar pelo Vulcão, Bruno vai precisar de uma autorização da Justiça ou para se deslocar diariamente de Varginha até Poços de Caldas ou para se mudar para cá. Caso a decisão seja pela mudança de domicílio, o goleiro que cumpre pena em regime semiaberto passa a responder às decisões da vara de execução penal de Poços de Caldas. E de acordo com uma informação liberada agora há pouco pelo clube, os treinos aqui em Poços de Caldas ainda não começaram. Mas o goleiro Bruno já estaria em treinamento na cidade de Varginha. O clube teria contratado um preparador de goleiros para treinar o atleta. A advogada de defesa de Bruno confirmou essa informação. Ela disse que a Justiça ordenou que Bruno trabalhasse, que por isso ele já estaria em treinamento. O local onde os treinos estariam acontecendo não foi divulgado. É com vocês, Mauro Paula. Valeu, minha querida. Obrigada, Juliana. Deixa eu dizer uma coisa. Não é a Caldense, tá? Tem muita gente pensando que foi a Caldense que contratou. A Caldense não contratou esse goleiro, tá? É um outro time que tem lá, que chama Poços de Caldas Futebol Clube, que você está vendo aí. Não é a Caldense. Esse time aí vai disputar a terceira divisão do Campeonato Mineiro, que começa em julho. É só no segundo semestre, né? Não sei porque contratou agora. Eu não entendi porque contratou agora, né? E eu, para falar a verdade, nem conheço o cara que está dirigindo esse time aí. É, provavelmente vai chegar agora para fazer amistoso, treinar mesmo, né? Porque só entra uma competição valendo mesmo. Eu posso dizer que a cidade não recebeu com muitos bons olhos, não. Tá? Já posso te adiantar isso mesmo. É mesmo, Mauro? Não recebeu com muitos bons olhos, não. Mas, né? Vamos lá ver o que vai acontecer por aí. Gente, só para finalizar, nós recebemos uma informação que o Dedé, o zagueiro, ele foi liberado um pouquinho mais cedo do treino, porque a filhinha dele nasceu agora pela manhã. Parabéns, então. Foi de bom, bastante sorte de saúde. É uma menina. Obrigada. Até amanhã, Paula. Beijo. Valeu, viu? Obrigada, gente, pela companhia. Paula volta amanhã com toda a sua simpatia aqui no Esporte.